Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta pra falar de uma outra tendência muito legal que vem no verão, que são as peças de crochê. Antigamente era bem considerado cafona, brega, mas no estilo borra era muito usado nas composições com os kimonos e com as bolsas de franja. Agora as meninas estão usando bastante na praia alguns vestidinhos de crochê em cima do biquíni, ou então esse bode que eu tô usando, que é bem legal. Os bodes de crochê são super legais porque você consegue usar em festas na praia com saia longa, fica super legal. Ou então com tops de crochê, com shortinhos jeans, é uma bela pedida. No dia a dia as meninas estão usando principalmente em festa, vestido longo, a Tala Yala adora compor o look dela com algumas peças de crochê. No dia a dia também é super legal usar com algumas blusas, tanto regatinha, tanto com manga longa, até pra trabalhar, com uma calça jeans, pode colocar, se a blusa for muito transparente, pode colocar uma regatinha por baixo. E se você tem a sua avó ou então alguma tia que adora esse trabalho manual, invista. Se não tiver, não tem problema nenhum. Gostou do meu body? É da minha loja online Dona Senhorita. Entra lá que tem outras opções de cores. E agora a gente fica com o lado beta.